5 de junho de 2020. É uma data interessante, porque é o mesmo dia que nós estamos comemorando já seis meses que está no Conselho de Ético parado na Câmara. O Conselho de Ético ainda não deu uma resposta. Sobre o Eduardo Bolsonaro falar que a gente devia ter um novo AI-5, está pedido a cassação dele lá e eles não dão resposta, também hoje estão sendo completados três meses que o Ronaldinho Gaucho está preso no Paraguai. Ele está preso lá e sem perspectiva de sair. E essa história é tão enrolada porque envolve o escândalo de Itaipu, que é um escândalo que quase deu impeachment do presidente paraguaio e envolve a família Bolsonaro e também envolve até o coronavírus. Então eu vou falar do caso do Ronaldinho, mas a gente vai ter que falar de um monte de coisa para entender. Então se você quiser conversar um pouquinho, vem comigo. E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso, a gente está aqui todos os dias produzindo conteúdo para você, tá? Então venha para participar que você vai gostar, sempre tem assunto novo. Nós temos duas lives todos os dias, às 10 da manhã e às 19 horas. A gente discute com calma tudo o que está acontecendo por aí e eu só te peço para você se inscrever no canal. Você quer ajudar a gente a continuar produzindo? Dá um cliquezinho, é rápido, você ajuda demais no nosso trabalho, você não tem ideia do quanto, tá? E se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$7,99, mas aí já é a seu critério, tá? Então olha, hoje que é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, estão sendo completadas duas datas interessantes, né? Uma é que já está fazendo exatamente hoje, seis meses, seis meses, que o pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro está parado no Conselho de Ética da Câmara. Porque você lembra que estava tendo manifestação no Chile? Estava tendo protesto lá e ele disse que se chegasse no Brasil, a gente não ia ficar olhando e era, talvez seja a chance de pensar num novo AI-5. Até o general Heleno veio puxar o saco, falar que ele estava certo, pediram a cassação dele por causa daquelas falas. Isso está completando hoje seis meses, o processo não foi nem pra frente, nem pra trás, não terminaram um relatório que seja, mas o Conselho de Ética é assim mesmo, tá? Eles são deputados julgando deputados, então não é tradição deles punir, porque se ele é rigoroso com aquele deputado, depois vai ter um deputado que vai querer ser rigoroso comigo. Então, ninguém apega muito firme com ninguém, porque todos eles têm algum BOzinho, então fica por isso mesmo. Não é tradição, tá? Mas está completando hoje também três meses que o Ronaldinho Gaúcho está preso no Paraguai. Foi um negócio muito estranho quando aconteceu, né? Porque ele com um passaporte paraguaio, um passaporte falso, dizendo que ele era paraguaio naturalizado, entrando num país que ele só precisaria de um RG, ele entrou com um passaporte paraguaio falso, e o Sérgio Moro vai lá pra querer soltar ele, e que maluquice é essa história? Pra você entender essa história, eu vou ter que começar a explicar essa história um pouco mais de lá de trás, pra você ver que Ronaldinho Gaúcho é um personagem complicado. Bem complicado. E o irmão dele, o Assis, que é dez anos mais velho que ele e é o empresário dele, é mais complicado ainda. Então, olha só, o Ronaldinho Gaúcho, ele já era bolsonarista. Ele tem fotos no Instagram dele com uma camisa da Seleção Brasileira com o número 17 atrás. Ele apoiou Jair Bolsonaro. E a gente sabe que esses bolsonaristas, que são contra a corrupção, que são a favor de tudo isso que tá aí, sempre são gente enrolada. Sempre é gente que depois se descobre, ah, olha o cara que lutava contra a corrupção. Ele é mais um desses casos. Só pra você ter uma ideia de um caso recente. Ele foi condenado em Porto Alegre, porque ele construiu, ele já tinha uma casa numa área nobre, né, perto do lago Guaíba lá. Mas ele fez um deck, ele fez um atracadouro pra lancha ali, numa área que não pode construir, área de preservação ambiental. E ele foi condenado. Ele ia ter que demolir tudo que ele construiu e pagar uma multa de 800 mil reais. Isso foi em 2015 a condenação e ele não pagou. Ele não pagou e essa multa de 800 mil foi aumentando, aumentando, chegou a 8 milhões. Pra ter uma garantia de que ele fosse pagar essa dívida, a justiça foi lá e apreendeu o passaporte dele. Então ele não tinha passaporte, ele não podia sair do Brasil. Aí o Jair Bolsonaro é eleito presidente da república e chama o Ronaldinho pra ser o embaixador do turismo brasileiro na Embratur. É um cargo simbólico, é um cargo que não tem salário, ele deveria em tese viajar e pelo mundo divulgando o turismo do Brasil, ele nunca fez nada. Mas é estranho você chamar alguém que tem que viajar pelo mundo pra representar o Brasil e essa pessoa não ter passaporte. Porque ele foi chamado pra ser embaixador do turismo sem ter o passaporte por causa dessa dívida, dessa casa que ele construiu em área irregular. A casa não, mas o atracadouro, em área que não podia ter construído. Ele tava sem o passaporte. Isso impediu de ser embaixador da Embratur? Não. Ricardo Salles não tinha sido condenado na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo por falsificar mapa hidrográfico lá. Ele foi condenado. Não é que tem suspeitas. Ele foi condenado. Ele foi condenado em dezembro de 2018 por crime em Pobridade Administrativa, crime ambiental. Em janeiro de 2019, virou ministro do Meio Ambiente? Impediu? Essa condenação impediu? Claro que não. O governo Jair Bolsonaro é assim mesmo. Aí ele, com essa dívida, pra pagar de mais ou menos 8 milhões, sem o passaporte, virou embaixador do turismo. Tá certo. Aí ele aparece depois no Paraguai, que é um lugar onde você entra com o RG. Ele aparece com um passaporte falso. E um passaporte dizendo que ele é um cidadão paraguaio naturalizado. Aí gente, que maluquice é essa? Ronaldinho Paraguaio Naturalizado. Aí você vai ver, não é que ele tinha um passaporte falso pura e simplesmente. Ele tinha feito uma empresa aqui no Brasil que chamava 18K Ronaldinho, que era uma empresa de marketing multinível. E essa empresa prejudicou 150 investidores. Ela prometia que você ia ter retorno financeiro de 2% ao dia. Procura aí no Google, 18K Ronaldinho. Eles prometiam ganhos diários de 2%. E claro que não teve isso, não existe esse ganho. essas pessoas estavam processando Ronaldinho em 300 milhões. Eram 150 pessoas, cada uma pedindo 2 milhões de indenização pelos prejuízos que elas tomaram. 300 milhões de dívida. Aí ele aparece com um passaporte de paraguaio. Começaram a pensar, será que tem relação? Será que ele tá querendo fugir pro Paraguai? E aí tem um outro detalhe. O passaporte paraguaio é mais vantajoso pra você ir pros Estados Unidos do que o brasileiro. Porque o Paraguai, desde 1860, tem um acordo com os Estados Unidos. O paraguaio tem facilidade pra ir pros Estados Unidos, o americano tem facilidade pra ir pros Paraguai. O Brasil não tem esse acordo. Então muita gente ali da fronteira se naturaliza a Paraguai só pra poder investir nos Estados Unidos. Isso acontece. Então será que ele tava tentando ter um passaporte paraguaio pra ir pros Estados Unidos e largar essa dívida pra trás? Não sabemos, tá? Mas o passaporte dele dizia que ele era paraguaio naturalizado e ele ficou preso no Paraguai. Aí o Sérgio Moro vai lá pra tentar salvar o Ronaldinho Gaúcho. Pera lá, o ministro da justiça tá indo no Paraguai soltar o Ronaldinho Gaúcho. O que ele tem a ver com isso? Se o cara cometeu um crime, isso é problema do Paraguai. Ele foi. Ele foi e ouviu do Paraguai que o Paraguai é um país soberano que não devia satisfação pro Brasil e o Ronaldinho está lá. Está preso lá. E sabe por que o Paraguai não vai soltar o Ronaldinho Gaúcho? O presidente do Paraguai, que é o Mário Abdo Benítez, ele quase sofreu impeachment no ano passado. Quase. Estourou um escândalo no Paraguai que ninguém sabe por que que até hoje não estourou no Brasil, que é o escândalo de Itaipu. Então, no Paraguai, a Itaipu é uma empresa que é binacional. Ela pertence a Paraguai e pertence ao Brasil. Metade da energia do Brasil, metade da energia do Paraguai. Mas Itaipu é muito grande. Itaipu sozinha abastece o Paraguai inteiro e sobra. O que sobra de energia, o Paraguai vende pro Brasil. Então tem um acordo, desde que a usina foi feita nos anos 70 pela ditadura militar, que eles vendem pro Brasil a energia que sobra a valor de mercado. Não é nem a preço de custo, não. Vende por um valor justo e eles vendem pro Brasil. Mas assinaram um acordo, Mário Abdo Benítez e Jair Bolsonaro, na calada da noite, em maio de 2019, dizendo que não havia mais a necessidade do Paraguai vender pro Brasil. O Paraguai podia vender essa energia pra quem ele quisesse. Aí parece que é assim, mas tá certo. A energia do Paraguai, ele vende pra quem ele quiser. Só que não. Ele vendia pro Brasil por 35 dólares, o megawatt-hora lá, e passou a vender pra essa empresa por 31,5. E sabe que empresa que é essa, que começou a comprar a energia do Paraguai? Uma empresa que se chama Leros. Coloca L-E-R-O-S, Leros, no Google, que você vai ver. É uma empresa pequena, em Minas Gerais. Mas ela trabalha com energia, mas ela também extrai nióbio. E tudo isso aconteceu quando o presidente Jair Bolsonaro tava lá no Japão, fazendo propagandazinha de joia de nióbio. Vocês lembram disso? Que também foi aquele voo que tinha 39 quilos de polvilho doce na bagagem. Gente, olha onde vai essas histórias. Por causa desse escândalo, no Paraguai, teve um protesto muito grande. As pessoas vendo que a Itaipu tava vendendo energia pra um grupo, por menos do que vendia pro Brasil. Tinha a ver com o governo brasileiro. Ele quase sofreu um processo de impeachment. Ele, pra não cair, ele teve que entregar o celular. No celular dele tinha lá mensagens dizendo que enviados da família presidencial brasileira, enviados da família Bolsonaro, estavam indo negociar. O acordo teve que ser desfeito. Nós nem ficamos sabendo do acordo. O acordo teve que ser desfeito na calada da noite. O alto escalão do governo Paraguai teve que pedir demissão, teve que renunciar, e só por isso que ele não caiu. Então ele pegar uma estrela internacional como o Ronaldinho e não deixar o Sérgio Moro ir lá soltar, pra ele melhorou a popularidade. Então se depender do presidente do Paraguai, Ronaldinho vai ficar preso lá pelo tempo que for necessário. Porque tá sendo bom pra ele. E o Ronaldinho tava preso numa cela comum com outros presos, tava jogando futebol, aí ele fez um acordo. Ele fez um acordo assim, eu vou pagar 2 milhões de dólares, que na época que ele pagou era 8 milhões de reais. Ele deu até sorte, porque nesse tempo que ele tá preso, o dólar chegou a bater 6 reais, poderiam ser 12. Mas ele pagou 8 milhões pra ficar num hotel. E ele tá nesse hotel até hoje. Tá com policiais, não tem chance dele fugir. Ele tá nesse hotel com esses policiais, em vez de tá numa cela. Beleza? Mais ou menos, porque veio o coronavírus. O hotel está fechado. Os únicos hóspedes desse hotel são Ronaldinho Gaúcho e o Assis, que é o irmão dele. Fora esses dois, tem o funcionário que é pra manter o mínimo do hotel funcionando, e os policiais, mais nada, não tem mais ninguém. Então no começo ele achava que ele ia estar num hotel, que ele ia sair, que ele ia ter o restaurante, tudo à disposição, música ao vivo, que ele ia ficar na piscina, aí ele faz uma massagem, aí ele vai pro bar. Não tem nada funcionando. Tá funcionando o mínimo. Então assim, ele tem o quarto dele funcionando, a piscina tá lá funcionando, ele recebe a comida no quarto, mas o restaurante tá fechado, não tem mais onde ele fazer massagem, não tem mais musical ao vivo, não tem nada. Ele tá com mais conforto, mas ele não tá mais no lugar onde ele achou que ele fosse estar, quando ele falou, quero ficar naquele hotel. Ele foi pra um hotel de luxo, e praticamente só tem o quarto dele funcionando. O resto não tá mais funcionando, o hotel está fechado por causa do coronavírus. Então olha que situação deprimente. Ele tá três meses preso, num país que não é o dele, simplesmente porque ele entrou com um passaporte falso, sendo que ele poderia ter entrado com RG, e não tem a perspectiva de sair. Porque a justiça paraguaia não vai aliviar, porque o presidente quase sofreu impeachment. E tá sendo muito importante pra ele manter o Ronaldinho preso, e ele ser rigoroso. Então a tendência do governo paraguaio é não aliviar, e o governo paraguaio vai querer manter ele preso lá o quanto puder, possivelmente condenando a prisão realmente. Por enquanto é uma prisão temporária. Seis meses de prisão temporária, ele já cumpriu três. Mas provavelmente ele vai ser condenado e vai ficar preso no Paraguai, porque o presidente tá praticamente dependendo disso pra continuar a ser presidente. Dá pra acreditar num negócio desse? Que o Ronaldinho, que teve oito milhões pra não ficar preso, num presídio comum pra ficar num hotel, não teve oitocentos mil reais pra pagar a multa ambiental, que perdeu o passaporte por causa disso, e vai pro Paraguai com passaporte falso. E aí depois ele diz que ele é paraguaio, e tem uma empresa que deu calote nas pessoas. Que loucura! Duas vezes melhor jogador de futebol do mundo! Uma pessoa que se discutia qual é o limite do Ronaldinho Gaúcho. Do jeito que ele joga, o que ele vai fazer? Ele vai superar o Pelé? Gente, 2005, 2006, 2007, o auge do Ronaldinho Gaúcho. Se discutia se ele era melhor do que o Pelé ou não. Hoje ninguém nem lembra, parece piada que isso foi discutido. Mas ele jogava um absurdo, e é um cara que tá preso no Paraguai, sem perspectiva de sair. Já são três meses preso, ele podia estar num presídio comum, ele optou por ir pra um hotel, o hotel praticamente virou um presídio, porque só tem o quarto dele funcionando. Não tem mais nada por causa do coronavírus, e não tem a perspectiva de sair. Mas é mais um bolsonarista. É mais um que pousou com camisa da CBF, com o número 17. É mais um que tá contra tudo isso que tá aí, que diz que a mamata acabou, agora vai ter que todo mundo trabalhar. Tá preso no Paraguai. Eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa aqui embaixo, tá? Deixa aqui embaixo pra gente saber o que você acha dessa prisão maluca do Ronaldinho Gaúcho, que tá agora lá no hotel só ele e o irmão. Ele tá praticamente numa solitária, porque o hotel não tá funcionando. Os únicos hóspedes são ele e o irmão, por causa do coronavírus. Aguenta. Durma-se com um barulho desse. Agora aqui no final, eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, tá? Porque isso é uma forma de agradecimento. Fechado, meus amigos? Um grande abraço pra vocês, e eu já fui. E eu já fui.